A obsessão brasileira por um bumbum perfeito vem de muito tempo. Ganhou notoriedade internacional pela primeira vez em 1954, com o concurso Miss Universo, quando Marta Rocha, a Miss Brasil, perdeu o título por duas polegadas a mais do que o concurso permitia. Mas, dentro do Brasil, a fixação por um traseiro perfeito começou muito antes. O antropólogo Gilberto Freire o chamou de preferência nacional. Em versos, Manuel Bandeira e Vinícius de Moraes inventaram a expressão latifúndio dorsal. São todos termos que falam sobre a idealização cultural de um bumbum mais arredondado. Você pode até achar que é quase impossível chegar lá, a menos que fique o dia todo na academia. Mas não é bem assim. Com exercícios simples, mas eficazes, que podem ser feitos no conforto da sua casa, você pode alcançar o derriere perfeito em pouco tempo. Além disso, os exercícios que mostrarei hoje não exigem equipamentos. Então, vambora! Número 1. Arco-íris Este exercício é popular entre as celebridades. Então, se funciona para elas, deve funcionar para você também. Para fazer este exercício, comece ficando na posição de quatro apoios. As palmas de suas mãos devem estar na largura dos ombros e seus quadris logo acima dos joelhos. Levante a perna esquerda e faça um movimento de arco por cima da perna direita. Quando o dedo tocar o chão, traga a perna de volta à sua posição estendida original. Repita 20 vezes para a perna esquerda e depois 20 vezes para a perna direita. O exercício recebe esse nome por causa desse movimento. É como se você estivesse desenhando um arco-íris usando os pés. O exercício do arco-íris ajuda a mover seus glúteos para cima e para baixo e para frente e para trás. Ele trabalha todos os três músculos de seus glúteos e como um bônus adicional, seu abdômen também. Número 2. Ponta-pés de burro Não se deixe enganar pelo nome. Este exercício é super eficaz se você quiser tonificar os músculos do bumbum. E mais ainda, este exercício também ajuda a esculpir seus abdominais e fortalecer a coluna. Para começar, fique na posição de quatro apoios. As palmas das mãos devem estar apoiadas no chão e na largura dos ombros. E os joelhos devem estar bem abaixo dos quadris. Mantendo o joelho direito dobrado a 90 graus, levante a perna. Suba o máximo que puder sem forçar. Depois que a perna alcançar o topo, segure a posição por um segundo. Abaixe o joelho sem tocar o chão e levante-o novamente. Repita 20 vezes. Agora faça o mesmo com a perna esquerda. Embora esse seja um exercício bastante simples, lembre-se de que você não deve arquear suas costas ao fazê-lo. Isso pode fazer mais mal do que bem. Número 3. Exercício do hidrante. Caramba, quem é que dá um nome desses? Este exercício funciona em seu abdômen, glúteos, quadris e parte inferior do corpo. Então trará a você mais do que um belo latifúndio dorsal. Você também terá um abdômen digno de se vanglorear. Comece por ficar de 4 com os joelhos e as palmas afastadas na largura dos ombros. Mantendo o joelho dobrado, levante a perna direita para o lado. Pause por 2 segundos e depois leve-a de volta ao chão. Repita 15 vezes e então faça o mesmo com a perna esquerda. Número 4. Postura do tigre. Esta pose de yoga aquece e alonga os músculos das costas e coluna. Embora a pose do tigre tenha muitas versões, aqui vamos ficar com a clássica. Comece na posição de 4 apoios. Em seguida, levante a perna direita para cima de modo que fique alinhada com o tronco. Lentamente dobre seu joelho para que seu pé fique o mais próximo possível de sua cabeça. Nesta posição, seu dedo do pé deve apontar para sua cabeça. Fique nesta posição por cerca de 10 a 15 segundos. Se sentir alguma tensão, você pode usar a mão oposta para segurar o pé. Agora traga a perna para baixo e dobre para que o joelho se aproxime do peito. Abaixe a cabeça e tente tocar a testa com o joelho. Mantenha esta posição por 10 a 15 segundos. Agora volte para a posição inicial. Execute 5 vezes para cada perna. Além de tonificar seu bumbum, esse exercício fortalece os músculos do sistema digestivo, aumentando o metabolismo e promovendo a digestão. Número 5. Agachamento. Agachamentos não precisam de introdução. Eles estão entre os exercícios mais populares e eficazes, com muitos benefícios. Eles têm como alvo múltiplos músculos em toda a parte inferior do corpo, incluindo quadríceps, glúteos, isquiotibiais e todo o seu bumbum. Vamos começar em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Empurre os quadris para trás, agache-se e em seguida suba. Se você é iniciante, agache-se apenas até ficar desconfortável e não tente exagerar, para não colocar pressão exagerada nos joelhos, o que não é bom. Não há necessidade de se esforçar. Com o tempo, ficará muito mais fácil. Agache-se cerca de 20 a 30 vezes. Número 6. Agachamento reverência. Este é um excelente exercício se você almejar um bumbum tonificado e coxas bem torneadas. Embora seja simples de fazer, iniciantes geralmente acabam fazendo ele de maneira incorreta. Então, vamos dar uma olhada em como fazer esse movimento da maneira certa. Comece por ficar de pé com os pés juntos. Agora, mova a perna esquerda para trás e para a direita, de forma a cruzar sobre a perna direita. Dobre os joelhos como se estivesse fazendo uma reverência e junte as palmas das mãos perto do centro do peito na pose clássica de namastê. Em seguida, traga a perna esquerda para a posição inicial e repita esse exercício 20 vezes. Agora, faça o mesmo com a perna direita por 20 vezes. O erro mais comum que as pessoas cometem é empurrar o traseiro para fora em demasia e assim seu quadril se inclina para trás. Número 7. Agachamento esquiador ou agachamento com as pernas unidas. Enquanto esquiar pode ser difícil de dominar, este exercício homônimo não o é. Apesar de extremamente simples, o agachamento esquiador, assim como seus outros irmãos, é muito eficaz quando falamos dos músculos das nádegas. Comece por ficar de pé com os pés juntos. Abaixe-se e levante como você faria em um agachamento normal. Faça 15 repetições ou apenas repita o exercício por 40 segundos. Em agachamentos normais, os pés estão bem separados. Manter os pés juntos nesse exercício funciona com músculos mais precisos que deixam seu bumbum bem formado. O agachamento esquiador não só dá um toque no seu bumbum, mas também fortalece e tonifica as pernas e panturrilhas. É o exercício perfeito se você busca pernas bem tornhadas e uma bem tonificada. Você está esperando que eu diga bunda agora, não é? Número 8. Agachamento sumô com caminhada. Vamos, não comece a imaginar o traseiro de um sumô. Eu não consigo me segurar. Bem, vamos continuar. Este exercício é ótimo para tonificar seus glúteos, flexores do quadril e quadríceps. Também envolve os isquiotibiais. Se inicialmente você achar que o exercício é difícil de fazer, tente caminhar devagar. Mais tarde, quando se sentir confortável, você poderá aumentar o ritmo. Então, vamos ver como ele é feito. Como o nome sugere, comece por ficar na posição de um lutador de sumô. Fique em pé com os pés afastados e os dedos ligeiramente apontados para fora. Mantenha as mãos juntas na frente do seu peito. Mantenha sua posição de agachamento e comece a se mover para a direita. Dê 15 passos. Depois, dê mais 15 passos para a esquerda até voltar ao local onde começou. Vista seu traje de sumô. É opcional, é claro. Número 9. Ponte de glúteos. Este é um excelente exercício para pessoas que passam longas horas no escritório, sentadas em uma mesa. Ele fortalece os glúteos, isquiotibiais, músculos do quadril, músculos da parte inferior das costas e promove uma melhor postura. Para fazer este exercício, comece deitando-se de costas com os braços apoiados nas laterais e as palmas das mãos firmemente apoiadas no chão. Dobre os joelhos para que suas canelas fiquem perpendiculares ao chão. Contraia sua barriga para envolver o cor. Agora, levante a região lombar e os quadris para que o corpo forme uma linha reta dos ombros até os joelhos. Segure a posição por alguns segundos e abaixe. Ao fazer este exercício, as pessoas costumam arquear as costas durante o levantamento. Isso deve ser evitado, pois coloca muita pressão nas costas. Número 10. Malasana ou agachamento profundo. Qualquer agachamento é perfeito para mudar seu... você já sabe. Mas Malasana, também chamado de agachamento profundo ou postura da grinalda, está entre aqueles movimentos que visam especificamente a região das nádegas. Essa simples pose de yoga não apenas esculpe sua retaguarda, mas também alonga seu pescoço, isquiotibiais, coluna e tornozelos. Como benefício adicional, também ajuda na digestão e melhora o metabolismo. Para começar, fique em pé com os pés afastados. Dobre os joelhos e afunde até os quadris ficarem mais baixos que os joelhos. Não desanime se você não conseguir agachar muito fundo. Desça o máximo possível. Vai ficar mais fácil com o tempo, prometo. Junte as palmas das mãos perto do centro do peito numa pose de namastê. Seus antebraços devem estar quase perpendiculares às palmas das mãos. Seus joelhos devem estar tão afastados que os cotovelos tocam os joelhos. Permaneça nessa posição por um minuto antes de voltar à posição inicial. Número 11. Postura da cadeira. Essa pose de yoga tem tantos benefícios que você quase esquece que ter um bumbum bonito é um deles. Entre suas vantagens estão corrigir sua postura, melhorar o equilíbrio corporal, reduzir o estresse e combater a depressão. Também tonifica os músculos das pernas e fortalece os tornozelos. Para começar, fique em pé com os joelhos na largura do quadril. Levante os braços em direção ao teto e junte as palmas das mãos. Comece a dobrar os joelhos e expire. Tente dobrar até as coxas estarem quase paralelas ao chão. Se, nessa posição, seus joelhos estão dobrados, os quadris estão para trás, o peito está para frente e os braços estão acima da cabeça, então você tem a postura correta. Segure a posição por tanto tempo quanto puder e então suba para a posição em pé. Repita cinco vezes. Agora você sabe que trabalhar sua preferência nacional não é impossível. É necessário um pouco de esforço e de perseverança. Então, quando você vai começar? Anote aí nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe-o. Mas, ei, não tenha dúvidas. Temos mais de dois mil vídeos legais para você conferir. Basta escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida. Tchau. 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 Tchau.